Pega a visão hein, ritmando de ponta a ponta É o DN e o DS porra, é assim ó Mas já que tu não quer parar, tá dançando me instigando Já que tu não quer parar, tá dançando me instigando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando O DN no paredão e ele tá te chamando Vai desce sensualizando, vai desce sensualizando Tem que bater culpa na cara, tem que bater culpa na bunda Tem que bater culpa na chata, se essa bunda fica louca Tem que bater culpa na cara Tem que bater culpa na bunda, tem que bater culpa na cara Tem que bater culpa na chata, se essa bunda fica louca DJ DN no beat, aceitou, miserável Chata, é o DNC de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Pega a visão aí, ritmando de ponta a ponta É o DN e o DS porra, é assim ó Mas já que tu não quer parar, tá dançando me instigando Já que tu não quer parar, tá dançando me instigando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando Desce bunda, sobe bunda e fica com a bunda travando O DN no paredão e ele tá te chamando Vai desce sensualizando, vai desce sensualizando Tem que bater culpa na cara, tem que bater culpa na bunda Tem que bater culpa na chata, se essa bunda fica louca DJ DN no beat, aceitou, miserável Chata, poder ser de novo, aí cê gosta né? Aí cê gosta né? Gelança funk, épica, moleque que predomina No YouTube, caralho, é terrorista No YouTube, caralho, é terrorista Tamo junto, tá ligado? Tchau